Hora certa, sobre tudo com a JR System. Você vai vir pra cá, vai sentar com eles, eles estão há 12 anos no mercado, pra personalizar um computador pra você. É importante por quê, Helena? Porque a pessoa leva pra casa o computador que ela vai precisar, não é isso? Com certeza, vai usar o computador de acordo com o que é a necessidade do cliente. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. E pra você que tem empresa, tem também serviço personalizado. Temos, um profissional que vai até a sua empresa, faz todo o planejamento do jeito que o cliente precisar. Ó, fim de semana esperando você, vem pra cá. Vamos começar com esse computador que tem um processador de... 400 MHz, com kit multimídia, com fax, completo, pronto pra internet. Preço à vista, R$ 1.499, ou uma mais 15 de R$ 129. Qualquer computador em 16 vezes? Qualquer, e tudo parcelas fixas, tá? Com a menor taxa de juros do mercado. Agora, se você quiser um outro computador, por exemplo, com o processador de 333 MHz... Isso, vamos lá, temos ele com kit multimídia, com fax, também pronto pra internet. Preço à vista, somente R$ 1.229, ou uma mais 15 de R$ 106. Então, se é isso que você precisa, se essa configuração tá boa pra você, é só o que você vai gastar. Lógico, se você precisar aí de um Pentium 600... Temos, toda a linha do Pentium 3. O que o cliente precisar aí com preços especiais? Pode passar aqui, ó. De segunda a sexta-feira, das... 9h19... Sábado, das 9h18, e domingo, das 10h16. Isso. Rua Tijuco Preto, 188, Tatuapé, telefone... 6193002... Bonifácio Cubas, 411, Freguesia do Alto, telefone lá... Novo telefone, 39314545... E Joaquim Guarani, 105, no Brooklyn, telefone 5184... 0206... JR Systems.